Segura aí, Pernambuco, Paraíba, Brasil Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Faz dias que me me ligou, que será que aconteceu Será que me esqueceu, ou já tem um novo amor Não sei se tem lugar, o que está acontecendo Não posso ficar a esperar, meu coração sofrendo Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Faço horas, lembrando nossos momentos Olhando o telefone, espelho, em perigo Chuva cai lá fora, vem do frio Desejo estar só com você, aumenta a saudade E a vontade de te ver Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias Faço horas, lembrando nossos momentos Olhando o telefone, esperando ele tocar Chuva cai lá fora, vem do frio Desejo estar só com você, aumenta a saudade E a vontade Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Dá notícias, me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Me fala como você está Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Eu não consigo te esquecer, meu coração te chama Da notícia, roxa!